Presa por matar, esquartejar e ocultar o cadáver do marido em 2012, Elize Matsunaga vai cumprir o restante da pena em liberdade. Quem tem mais informações é o repórter Igor Kalian. Elize Matsunaga, ela confessou que matou, esquartejou o marido Marcos Matsunaga. Isso no ano de 2012. Marcos, que era um dos herdeiros da IOC, indústria de alimentos. A Elize Matsunaga, ela estava presa em Trememberg, cumpriu 10 anos de prisão. Inicialmente ela foi condenada a 19 anos, ela confessou o crime, a pena caiu para 16 anos e 3 meses. E agora ela teve concedida aí a sua liberdade condicional, ou seja, vai terminar de cumprir a pena em casa. Ela saiu da prisão ontem por volta de 8 horas da noite, estava inclusive acompanhada pelo advogado. Ali ela gravou um vídeo com o advogado, onde ela disse estar feliz por estar vencendo essa etapa na vida dela. Ela disse que acredita muito em espiritualidade, que num plano espiritual ela acredita que o Marcos já tenha perdoado pelo crime que ela cometeu. Muito feliz por ter vencido, pelas pessoas que me apoiaram, pelas pessoas que compreenderam. Infelizmente não posso consertar o que passou, o erro que cometi, estou tendo uma segunda chance, infelizmente o Marcos não. Mas eu acredito na espiritualidade que ele já tenha me perdoado e peço isso todas as vezes em minhas orações. Esquisita a fala da Matsunaga, né? O tom que ela usa, a maneira, parece uma pregação. Foi lançado um documentário sobre o assunto, se não me engano, na Netflix, eu fui lá assistir e era uma coisa muito enviesada. Parecia uma propaganda política da própria Elisa, uma peça da defesa. Não fui adiante, não. E não, enfim, evito fazer comentários individuais e julgamentos individuais. Ela que se resolva lá com a própria consciência dela. Se o Marcos, no outro plano da vida, a perdoou, se ela quiser acreditar nisso, que acredite. Ela é dona da própria consciência. A nossa questão aqui é com a justiça brasileira. Uma mulher matou, esquartejou o marido e dez anos depois está livre. Está livre para circular por aí. Sim, ainda tem pendências com a justiça, mas pode circular, pode ir na padaria, pode passear por aí. Se voltar a morar no mesmo apartamento em que aconteceu o crime, vai ser minha vizinha, lá na Zona Oeste de São Paulo. Dez anos. É muito pouco para um crime tão bárbaro e tão covarde. Mas não é surpresa nenhuma, não é inédito. A gente sabe como é que a banda toca por aqui.